Jogo contra o América de Natal, lanterna da Série B, mole mole para o Vila Nova, certo? Errado! O time Potiguar deu o maior trabalho para o Tigrão em pleno Serra Dourada. A primeira chance de gol no jogo foi do América. Rony Dias da entrada da área chutou pela linha de fundo. O Vila Nova errava muitos passes e não jogava bem. As chances claras de gol do Vila aconteceram nos 20 minutos finais do primeiro tempo. Rony bateu o rasteiro e Tucci tirou com o pezinho direito. Em seguida, Bruno Lopes recebeu o bom passe, mas chutou fraco e Tucci pegou de novo. Na volta, o atacante do Vila insistiu no lance, mas a bola tocou o Negrete e nada do gol do Tigrão. Por fim, aos 41 minutos, Davi Ceará recebeu livre-livre e chutou pela linha de fundo. Seis minutos do segundo tempo, aí brilhou a estrela do artilheiro. Boa bola de Eberson e Rony de esquerda fez. 1 a 0 Vila. Décimo quinto gol do atacante vilanovense na Série B. Só dois a menos que o artilheiro Alessandro do Ipatinga. Então, atrás no placar, o América melhorou e tomou conta do jogo. As alterações não deram certo no Vila Nova. Sobrou para Ademir Fonseca, que foi chamado de burro pelos torcedores na arquibancada. O Vila jogava mal. Aí veio o castigo. Aos 29 minutos, pênalti de Cris em cima de Washington. Rony Dias só rolou a bola. Quanta categoria. 1 a 1. Resultado horrível para o Vila Nova, que foi para o tudo ou nada nos minutos finais. O jogo ficou emocionante, aberto. O América também ameaçava. Mas aos 43 minutos, Assunção, que havia entrado no segundo tempo, arrancou pelo meio e foi derrubado. Falta. Davi se posicionou para a cobrança e logo veio a lembrança do primeiro gol no empate em 2 a 2 com a Ponte Preta, que também foi de falta. E o meia Davi não decepcionou a galera colorada. Ufa! 2 a 1 Vila. Vitória sofrida e alívio dos vilanovenses no Serra Dourada. O Davi salvou a noite hoje. O Rony até falou que seria uma noite desastrosa. Ademir, você concorda? Seria, né? Ganhar no jogo. Praticamente o adversário, até aquela oportunidade, não entrava no nosso campo. Faltando 15 minutos. Onde nós tínhamos que ter a posse da bola. Trabalhar a bola de um lado, nós cedemos o campo ao adversário, não saímos de trás. E só perdemos o nosso meio-campo, principalmente na zona de criação. Demos chance ao adversário, empurrar nosso time para trás e eles empataram o jogo. E não podia ser um jogador diferente. O Davi tem sido um dos destaques da nossa equipe ao longo da competição. E hoje, com o esforço de todos, a bola estava nos seus pés e ele conseguiu definir para nós uma bela cobrança de falta de bola parada. E hoje, com o esforço de todos, a bola estava nos seus pés e ele conseguiu definir para nós